Música Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos com louvores vos bendigam Narrem a glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar vosso poder Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração Bendirei o vosso nome, ó meu Deus Meu Senhor e meu Rei para sempre Bendirei o vosso nome, ó meu Rei 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 Bendirei o vosso nome, ó meu Rei